Vamos começar! E de medo olhei, tudo ao meu redor Só assim enxerguei, que agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Vi que algo em mim mudou No momento em que quis Ficar junto de ti E agora sou feliz Pois me tenho bem aqui Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir Do que aconteceu E de medo Olhei Tudo ao meu redor Só assim Enxerguei Que agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor 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 Ai, ficou muito legal, né? Eu também adorei essa Vamos dar uma pausa? Vamos